Agora um destaque internacional, no Reino Unido, o poder de compra dos britânicos caiu 3% entre abril e junho. Nesse mesmo período, a inflação subiu 4,7%. A alta nos preços da energia puxa esse indicador. Vamos então saber mais com a Denise Odorici, a nossa correspondente em Londres, porque a energia já é um problema que a gente vem relatando aqui. Você aí de perto, Denise, falando a todo momento, as medidas que estão sendo tomadas para economizar energia por aí e afetando também o bolso de todos os britânicos. Bom dia. Olá, bom dia, Marcela, para você e para todos. Exatamente aquela velha história que no Brasil a gente até conhece bem, que é a inflação corroendo o poder de compra das famílias. E é isso que está acontecendo aqui no Reino Unido também. Então, no segundo trimestre do ano, a gente fez essa observação. Por que que acontece? Os salários até subiram nesse período. dos salários, a renda das pessoas, né, absoluta, está maior. Subiu 4,7% entre abril e junho. Só que a inflação subiu ainda mais, num ritmo ainda mais forte. Então, como eu disse, corroeu o poder de compra. E com isso, né, fechando aí noves fora, as pessoas estão com 3% menos poder de compra. A gente tem alguns responsáveis, né, por essa inflação alta, como a gente vem falando, principalmente comida e energia. Então, nessa questão da energia, até teve uma proposta do Partido Trabalhista, que é o Partido de Oposição, que é de colocar um teto no custo, né, para as famílias dessa conta de energia. Quanto que as famílias podem gastar por mês, por ano, de energia? Existe um sistema que o governo limita isso, né, para que as operadoras não repassem todos os custos. Só que esse limite está sendo aumentado, assim como o preço de importação da energia também está sendo aumentado. Isso, claro, está pesando no bolso de todo mundo. Então, a proposta do Partido de Oposição foi limitar em 1.900 libras por ano o custo de energia, que é o que se está pagando hoje em média. Só que já há previsão de que até o fim do ano esse custo chegue em até 3 mil libras. E esse projeto também é uma proposta da oposição, não é o partido que governa, né, o Reino Unido, então dificilmente seria colocado em prática. Até porque os dois candidatos para substituir Boris Johnson a partir do mês que vem propuseram algumas questões aí, algumas coisas para diminuir o custo de vida, mas nada parecido com algo assim de realmente congelar preço de custo de energia. Isso acho que não entra em vigor, não. Então, as famílias vão equilibrando os pratinhos, né, quer dizer, tentando fechar a conta no fim do mês com um orçamento agora menor. É com vocês. Obrigado, Denise. É engraçado, né, como equilibrar os pratinhos se tornou uma expressão comum nas suas entradas ao vivo aqui da necessidade que os europeus estão precisando em momentos de contas difíceis para todos, né, Denise? É. É, é difícil para todo mundo, né, quer dizer, eu acho que o mundo inteiro está passando por isso, né, mas talvez aqui quando a gente fala de Europa chame a atenção porque são economias fortes, economias sempre vistas como ricas, né, e é de fato, né, o Reino Unido é a segunda maior economia da Europa, atrás apenas da Alemanha, onde as pessoas já há um bom tempo têm boas condições de vida, mesmo quem ganha menos, quem tem salários menores, né, pode até ter uma vida mais simples, mas consegue ter o básico. E agora há um medo real de que as pessoas tenham que desligar o aquecedor em casa quando chegar o inverno, porque vai ficar, né, segundo as previsões aí, fora do possível, né, vai ficar além do que as pessoas podem pagar para essas famílias mais vulneráveis, as famílias mais pobres. Então é algo que vem se chamando muita atenção, tem grupos ativistas fazendo campanhas para que esses preços cheguem num teto e não subam além disso, a gente não sabe como o governo vai resolver, por enquanto a única coisa que o governo anunciou foi ajuda de custo ali, desconto na conta mensal, mas algo bem inferior do que esses aumentos que estão sendo previstos, né. Então vamos aguardar para ver como vai ser quando chegar o frio.